Música Música Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Música Me diga por favor do meu Que acham assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor do meu Meu coração só quer chorar Música 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 Bate no portão Faz frio no meu coração E chato Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Vingando Dez minutos sem você A que me fez parecer Um amor O meu corpo pede seu Pra ficar contigo, meu E arrancar de mim essa desprezada Igual o brinco, a luz e o sol E você soube o sol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se iludir em mim Tá pouco gosto do seu beijo E deixar me queimando Não dá mais pra ficar assim De novo o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando De novo o que roubou de mim Não dá mais pra ficar assim Desejo se iludir em mim De novo o que roubou de 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 mim Te procurei pela casa, dedicará comigo Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de ator Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou teu beijo, faltou teu corpo no meu Sair pela cidade, louco de saudade, de uma fonte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contração Quero encontrar meu amor, alma pra mim, por favor Não dá pra viver assim, só não me enraço de mim Saí pela cidade, louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contração Quero encontrar meu amor, alma pra mim, por favor Não dá pra viver assim, só não me enraço de mim Quero encontrar meu amor, alma pra mim, por favor Não dá pra viver assim, só não me enraço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor, alma pra mim, por favor Se quer saber como estou? Se quer saber como estou? Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você, sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Ando fugindo de tudo Meu coração 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 Pra saber se outro vem, já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai entender Quando alguém perde o amor E jurou ser paciente Perde a razão que me deu Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou, nada é bem Se quer saber a verdade Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se outro vem, já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai entender Quando alguém perde o amor E jurou ser paciente Perde a razão de viver 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 Tô mal, eu tô mal. Pode tudo se perder, posso até enlouquecer, coração, explodir dentro do peito. Que não vai ter outra vez, esgotou-se a sensadez, é adeus, acabou, não tem mais jeito. Pode o mundo cair sobre mim, a minha vida virá tempestade. Pra dar de amor qualquer coisa, qualquer coisa assim, você pra mim não vai ser, nem saudade. Da boca pra fora a gente diz, tudo o que quer, só não diz a uma mulher, que ela é caso passado. Cada hora coração sabe mentir, só não aprendeu a abrir mão de você, do meu lado. Pode tudo se perder, posso até enlouquecer, coração. Coração explodir dentro do peito, e não vai ter outra vez, esgotou-se a sensadez, é adeus, acabou, não tem mais jeito. Pode o mundo cair sobre mim, a minha vida virá tempestade. Pra dar de amor qualquer coisa assim, você pra mim não vai ser, nem saudade. Da boca pra fora a gente diz, tudo o que quer, só não diz a uma mulher, que ela é caso passado. Da boca pra fora a gente diz, tudo o que quer, só não diz a uma mulher, que ela é caso passado. Da boca pra fora a gente diz, tudo o que quer, só não aprendeu a abrir mão de você, do meu lado. Passa o tempo todo me excitando, tira o corpo fora na hora cá. Passa o tempo todo me excitando, passa o tempo todo me excitando, e depois me diz, foi sem querer. Não aguento mais voltar o tempo todo me excitando, não aguento mais voltar. Passa o tempo todo me excitando, tira o corpo fora na hora cá. Passa o tempo todo me excitando, passa o tempo todo me excitando, e depois me diz, foi sem querer. Passa o tempo todo me excitando, não aguento mais voltar o tempo todo me excitando, não aguento mais voltar. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra você. Passa o tempo todo me excitando, não aguento mais. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se o beijo, o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em flor e do que bate e desmonta Ah, esse amor é pra dar em flor e do que bate e desmonta Sem procurar palavras pra dizer Ah, que o perdo de uma vez passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nessa hora Você disfarça e pensa que me engana Já não é bem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento, mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não é bem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento, mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei 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 Que te amando onde foi que eu errei